Eu já peguei o time, né? Eu já peguei o time já. Eu adoro quando isso acontece. Eu adoro quando isso acontece. É quase uma gozada. Quando você consegue dar o pé no bicho e você apanha ao mesmo tempo. Porra, é do caralho, véi. É do caralho. É foda, é lindo, é gostoso, é maravilhoso. É a melhor coisa que você pode sonhar. Comer aquela gostosa que você sempre quis, não. Agora tomar uma pancada quando você dá o parry. Isso que é a melhor coisa do mundo. Aí você perde o parry. Isso é um presente de Natal, véi. Tá foda. Pressão pra caralho, véi. É muita pressão, véi. É pressão demais, caralho. Pô, vai se fuder, meu irmão. Caralho. Pô, eu consegui um pé ali, véi. Bicho. Coração tá tremendo. Coração tá tremendo. Tremeu. Tremeu. Tremeu, 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 tremeu. Tremeu, mas aí é besteira. Cebolinha agora é besteira. Besteira é um caralho. Tem fé. Foco. Satanagem. É isso que a gente precisa. Fé, foco e satanagem. Tremeu, 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 tre